Quando descobriu que tinha câncer de mama, há seis anos, Juliana estava na Inglaterra. O diagnóstico demorou porque os médicos, a princípio, descartaram se tratar de um tumor. Apenas com a mamografia é que a dúvida foi resolvida. Descartava a possibilidade por conta de algumas crenças que já estão caindo por terra aí, né? E de que eu era uma pessoa muito nova, de que eu não tinha histórico na família, de que o câncer não dói, que são situações que de fato não são verdadeiras, né? Assim, de você acreditar que por conta disso você não tem um câncer. Então, com a mamografia, a gente conseguiu detectar que realmente tinha alguma coisa errada ali. O câncer de mama é o que mais mata entre as mulheres em todo o mundo. E em número de casos registrados, é o de maior incidência no Brasil e o segundo no Espírito Santo, só atrás do câncer de próstata. A estimativa é que entre os anos de 2023 e 2025, sejam registrados 900 casos de câncer de mama no Estado. A mamografia é um exame fundamental, tanto para evitar falhas no diagnóstico do câncer de mama, quanto para descobri-lo a tempo de aumentar as chances de cura da doença. Fazer mamografia é importante para ter esse diagnóstico precoce. Descobrindo a doença no início, ela tem mais de 90% de chances de cura. No dia da mamografia e do mastologista, o alerta é para o aumento dos casos de câncer de mama entre mulheres mais jovens. A faixa etária para fazer mamografia nos Estados Unidos, esse ano, até a recomendação é nova e diminuiu. Agora, eles passaram a indicar mamografia a partir dos 40, que antes lá era a partir dos 45. Então, talvez isso seja uma tendência que se reflita no Brasil mais para frente também. A gente aqui também vê pacientes mais jovens com câncer de mama. A Juliana ainda segue em tratamento para evitar a volta do câncer. Escreveu dois livros relatando a experiência e recomenda. Na dúvida, faça a mamografia. As pessoas ficam com medo de fazer porque, ah, não, não vou fazer porque depois vai que é câncer. Mas é melhor a gente saber logo que começa do que depois, quando já está muito avançado, uma vez que diagnósticos precoces salvam vidas.